Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar interrompeu o trânsito na Avenida Governador Roberto Silveira na manhã desta quarta-feira. As imagens são impressionantes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde ou mesmo se os envolvidos no grave acidente sobreviveram. No vídeo de câmeras de segurança do local que você acompanha na Nova TV é possível perceber que a viatura tentava uma ultrapassagem e no momento em que foi tentar desviar de um carro que vinha na via contrária acabou colidindo na traseira da carreta que ia à frente no sentido centro da cidade. O acidente aconteceu por volta das sete da manhã envolvendo a viatura da Polícia Militar uma carreta e uma caminhonete. Ainda não há boletins oficiais divulgados pelo Corpo de Bombeiros ou pela Polícia Militar sobre o acidente. Imagens que circulam nas redes sociais. É possível perceber a destruição do carro da polícia cujo teto e para-brisa ficaram completamente amassados. O plantão da Nova TV segue atento a atualizações sobre o caso e volta a qualquer momento com novas informações. Termina aqui mais um plantão da Nova TV entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058 Para mais informações acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br